Olá pessoal, deixa eu lembrar vocês uma coisinha, o sexto salão do Automóvel TV Car. No final desse bloco eu vou dar esses conhecimentos para vocês. Preste atenção, você tem o seu carro aí, quer vender, pode trazer para cá. Quer trocar ele, pode vir também que a gente troca. Pode trazer para o Parque de Exposições, nós estaremos esperando vocês. São mais de 3 mil veículos, dia 5, 6 e 7 de junho, aqui no Parque de Exposições de Governador Valadares. Entrada franca e estacionamento também, tá bom? Eu falo aqui da Baimoto, a Baimoto é a concessionária, a Honda de Valadares de região. E você é o Henrison, tudo bem Henrison? Tudo bom Kennedy. Vamos lá para as novidades de hoje, cara? Bora. Começando com essa primeira aqui, a Titan 150, é isso? Isso, essa é a minha Titan 150, eu tenho ela na nova versão, a álcool e a gasolina, entendeu? A nova mistura. Muito bem, que espetáculo. E vem nas cores vermelho, prato e preto. Me responde, qual a novidade dessa moto? A injeção eletrônica, né? A injeção eletrônica. Ela também é mix, álcool e gasolina, economia, no seu bolso e também no dia a dia, né? Muito bem, tá aí para vocês a Titan 150 cilindradas, isso? Isso, seta embutida, essa moto tá show, show de bola. E espetáculo, tá partindo o valor de quanto hoje o Henrison? Olha, a gente tá pedindo a versão dela, KS a 7200, a versão é S7900, ela completinha da categoria a 8500 reais. 8500 reais, tá aí para você, espetáculo, tampou tanto a Titan, ela que já é, motor flex também? Isso, motor flex. Muito bem. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês agora o outro modelo, que é a Honda Fan, é isso? Isso, essa moto é a mais nova da categoria, tem ela da versão KSS, KS para quem não sabe é a versão Kik e S é a versão partida. Uma moto bem bacana, econômica também e estamos aí, estamos ganhando mercado com ela também. Ela tá partindo o valor de quanto hoje, Henrison? Ela é na versão KS, Kennedy, tá no valor de 6.200 reais e ela é na versão S, 6.700 reais. 6.700 reais, que espetáculo. Vamos lá, cinegrafista, mostra para mim a terceira oferta agora, que nós temos, tá na Honda Biz, é isso? Isso aí, Kennedy, a gente também tá com uma promoção bem bacana na Honda Biz, pode vir conferir. Eu nem vou lançar o preço dela, porque a promoção dela é excelente. É uma moto que tá econômica, injeção eletrônica também, é uma moto que tem... Ela já tem com injeção eletrônica, né? Isso. E olha as cores que nós temos aí, você tá vendo, olha, prata, preta, amarela e vinho, né, senhor? Isso. Que espetáculo, você pode escolher a cor que você quiser. Essa, portanto, é a Honda Biz, é 125 cilindrada com injeção eletrônica. Injeção eletrônica. A partir de quanto? Vamos que eu tô com a promoção dela, vamos deixar o pessoal vir e conferir. Então tá bom. Promoção, você quem faz, liga pra cá e faça a sua oferta. Agora, essa máquina aí é, assim, de deixar a gente de água na boca, né? Que máquina é essa aí, meu? Essa é a minha CBR 600. Vamos, venha lembrar a todos, essa aí é uma moto esportiva, né, pro seu dia a dia, quem gosta de um lazer no fim de semana, dá uma viaginha perto, é uma moto que vai te atender bastante. Vou lembrar também que a gente tem o maior estoque de motos importadas de Minas Gerais. Temos todas essas motos. Ela é 600 cilindradas? Isso, 600 cilindradas. E você tá pedindo quanto nessa moto hoje? Essa moto hoje tem em torno de 52 mil. 52 mil? Isso. Que espetáculo. Tá aí, é de encher os olhos de lágrimas, não é isso? Essas motos você encontra com certeza aqui na Baimota, em Governador Valadares. O telefone, para melhores informações, é o 0 operadora 33... 2101-8888, 8851-1784. Vamos lá, vamos devagar. O telefone da loja é 0 operadora 33... 2101-8888. Pronto, agora vamos lá, o seu celular. 8851-1784. Vou também estar deixando o meu e-mail também, qualquer coisa pode acessar, que é henrizonbaimota.com. É isso aí. Obrigado você, Henrizon. Obrigadão, Ken. Vamos ver o negócio pra você, tá bom? Obrigadão. Ó, cheguei no final do programa TV Car, eu volto amanhã, trazendo mais ofertas pra vocês. Vamos lá, os lembretes. www.programatvk.com.br Esse é o site oficial do programa, você pode entrar, clicar, acessar e assistir a toda a programação. Se você não tiver visto ontem ou até mesmo hoje, chegou atrasado, pode acessar o site e assistir a toda a programação. Inclusive, eu gostaria de estar lembrando, nós tivemos inúmeros e-mails que vieram através do Fale Conosco, mandando críticas, sugestões, nós iremos estar passando pra vocês, pra dentro do site. Em breve, você poderá entrar no classificado e assistir, ver pessoalmente os recados que estão deixando pra gente. A região de Itabira e Caratinga, e também Patinga, tem sido solicitado a presença da equipe do programa TV Car, pra estar divulgando os veículos que nós temos em ofertas nessa cidade. Portanto, deixa eu lembrar pra vocês, nós estamos nos estruturando e preparando equipes que estarão de plantão na cidade de vocês, pra estar mostrando esses produtos que consecutivamente deverão estar em oferta. Então, atenção, lojistas dessas cidades, Teoflotone, Ipatinga, Caratinga e Itabira. Se quiserem anunciar os produtos de vocês através desse programa, deverão ligar o programa TV Car, 0 operadora 33-3277-4730. Ou pode fazer contato também através do nosso site no Fale Conosco, deixe a sua mensagem. A todos vocês que têm enviado mensagens, feito críticas e sugestões, e até solicitado a nossa presença na cidade de vocês, o meu muito obrigado. É muito importante, nós estamos atentos a tudo que vocês estão escrevendo, nós estamos lendo tudo que vocês estão escrevendo, e estaremos agora adotando a nova postura de resposta a todos os e-mails que têm chegado pra gente, tá bom? Eu agradeço você pela grandiosa audiência, e lembro mais uma vez, do sexto salão do Automóvel TV Car, no Parque de Exposições. Venham todos correndo, já estamos em contagem regressiva, são mais de 3 mil veículos, 5 bancos operando de plantão pra você. Entrada gratuita, estacionamento gratuito, lá eu tenho restaurantes, bares, eu tenho tudo. Tudo pra você, venha correndo. E eu, inclusive, estarei pessoalmente recebendo vocês, tá bom? Meu muito obrigado, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Fique agora com as notícias do Jornal da Record com Celso Freitas. Muito obrigado, beijo no coração, e eu volto amanhã, se Deus assim permitir, e eu tenho fé nele que ele vai permitir sim. Obrigado a vocês, que a paz do Senhor esteja com todos. Até amanhã, obrigado. 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 Obrigado.